Olá, mais um vídeo no canal. Vamos pintar o balão da festa de São João. Aqui eu começo riscando o desenho. Para ficar mais fácil você desenhar, é só usar uma régua, igual estou fazendo aqui. Depois de riscar o desenho, agora é só pintar. Essa tinta que estou usando é tinta para tecido e IPVA. Estou pintando esse balão com essas cores, mas se você preferir, pode usar outras cores. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Para pintar esse balão não tem segredo, é só espalhar bem a tinta. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vou estar trazendo novos conteúdos. Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa pintura. Depois de pintar o balão, agora estou contornando com esse pincel fino. Para você fazer esse contorno, é só você seguir essas marcações com a mão leve. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Essa é a pintura do balão, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.